Festas e Eventos TV Um oferecimento de Conquiste Sua Vitória com os cursos LFG E você que é um bom apreciador de vinho, dá só uma olhada nessa matéria realizada na Casa e Adega Colonial. A noite de degustação de vinhos da Casa Colonial apresentou novidades para os clientes assidos e até mesmo aqueles que pela primeira vez participavam. O tradicional restaurante de Campo Grande contou com a presença de um profissional conceituado, que orientou os clientes para as futuras escolhas de marcas e tipos de vinhos. Para mim a beleza do vinho é diversidade, então eu encontro prazer em todas as tipologias de vinho, branco, tintos, rosês, fortificados, vinhos de diversos países. Eu acho que eu tenho as minhas preferências e se eu tivesse que enumerar aí três regiões atualmente, eu gosto muito do Piemonte na Itália, gosto muito da Borgonha na França e gosto muito dos grandes Rieslings da Alemanha, sobretudo do Vale do Môselo na Alemanha. Eu trouxe aqui para Campo Grande algumas aquisições recentes da importadora, então trouxe um vinho chileno sensacional, que é o principal lançamento de um ultra premium do Chile, mas também trouxe um vinho do sul da França, eu trouxe um italiano maravilhoso da região da Toscana, então sempre assim apresentando novidades. Vamos mostrar também um alemão para acompanhar com o prato, quebrando aquela ideia de que vinho alemão tem que ser um vinho suave, baratinho, nós vamos mostrar num grande Riesling da Alemanha. A paixão pelos vinhos pode ser não só uma tradição de família, mas também uma busca apurada de conhecimento. A questão do vinho é uma questão familiar, nós somos espanhóis, descendentes de espanhóis. Na tradição da família, desde cedo, a presença do vinho está presente no dia a dia, está presente nas festas, está presente nas comemorações. O mundo do vinho é um mundo instigante, que está sempre agregando culturas, momentos e prazeres. Então acho que isso, hoje em dia que a gente vive num mundo atribulado, eu acho que é um bálsamo. O mundo dos vinhos te conduz a um estado de espírito elevado e prazeroso. Há quem veio de longe e aproveitou o convite para conhecer um pouco mais desta cultura. Uma feliz coincidência, estou hoje aqui pra degustar um vinho que eu e minha esposa gostamos muito, já apreciamos vinhos há muitos anos, já moramos em Campo Grande e sempre que a gente vem aqui, a gente frequenta aqui a adega do Ademir. E felizmente dessa vez temos aqui o Guilherme Corrêa fazendo uma bela exposição e provando, degustando vinhos muito bons. Para quem não entende muito do assunto, pode ser uma novidade, mas sempre uma preferência em alguns momentos. Em ocasiões especiais, a minha preferência, dentre outras, com certeza sempre há o vinho. O lance de degustação, um evento como esse, é a primeira vez que eu participo, então agora que eu estou chegando, vou poder me interar de como funciona, de como é tudo certinho pra gente poder aprender também. Um bom vinho sempre deve estar acompanhado de um bom prato. E na ocasião, a Casa Colonial conta com os conhecimentos de chefes de cozinha, que agora estarão em todas as degustações. Os menus de degustação são vários pratos, então você pode comer um risoto, uma carne, um peixe, um fruto do mar. Para essa noite, a Xerga Sonomi, junto com a cadeia colonial, fez uma parceria. E a gente vai servir hoje um linguado ao vapor, com inhame, purê de inhame, molho de champanhe com ovos de peixe. Muito obrigado pela visita. Eu quero lembrar que a hospedagem e a transmissão é de responsabilidade da Top Internet. Festa e Eventos TV. Há 7 anos, você e todo mundo vê.